Faz um verso pra mim enquanto eu vou varrendo o quintal. Pra você? É. Pode deixar que eu faça. Que pareça comigo. Que pareça contigo? É. Lá vai. Casei com essa mulher, mulher braba e briguenta. Ela pega no meu pé, ela é muito ciumenta. Se ela não me maltratasse, eu nunca tinha sofrido. E se arrependimento matasse, sei que eu já tinha morrido. Se ela corta uma cebola, é a cebola que chora. É de cabo de vassoura, que eu vou apanhar agora. Tu vai mesmo apanhar, se esse vecinho besta agora não arrumar. Calma aí, meu amorzinho, que o verso eu vou consertar. Ele vai ficar bonzinho e sei que você vai gostar. Isso tudo é brincadeira. Somos um casal raiz. Não vou mais falar besteira, a gente é muito feliz. Por pouco não perde o nariz. Essa foi por um triz. Curte, comenta e compartilha. Para a gente ser mais feliz.